Helicóptero do GTA sobrevoando a área é sinal que mais uma ação criminosa foi registrada, em estado de alerta. É assim que moradores nas imediações vivem. No vídeo que circula nas redes sociais desde domingo, é possível ouvir gritos de pessoas tentando chamar a atenção dos motoristas a não seguirem o caminho. Tudo em vão. Os condutores foram alvos de três assaltantes, que logo após o roubo, fogem pelo Matagal. Situações como essa, de acordo com a moradora de um prédio bem próximo à via que prefere não ser identificada, são constantes. Já desde a época em que mudamos para cá, que a gente convive com a violência. E já teve vários e vários casos de assalto. Moradores mesmo que foram atingidos por bala, carros metralhados. Nossa equipe de reportagem esteve exatamente no ponto onde os assaltos foram filmados. A região é bastante movimentada. Há escolas, faculdades e prédios residenciais. Motoristas que se arriscam em passar pela via preferem nem parar. Talvez seja para não perderem muito tempo na área que é conhecida de todos como muito perigosa. Eu estou exatamente na área de serviço de um dos apartamentos do prédio, onde a visão é privilegiada para o local onde os assaltos foram cometidos no último final de semana. Bem ali, a gente pode observar que existe uma viatura da polícia militar. Mas a decisão de manter policiais de plantão aqui na área do Jaracati só foi tomada a partir da última segunda-feira. Mas não é em todos os horários que os PMs permanecem aqui na região. Quando a noite cai, eles vão embora. E a situação volta a ser de total insegurança na área. Continua insegura e também em muitos momentos durante o dia. Por quê? Porque não fica o carro direto, não tem a viatura direto. Os horários que eles sabem mais ou menos de pique é que fica. E o mais engraçado é que na hora que a polícia sai, os ladrões aparecem.